Delano lançou mais uma pra todas as novinhas E eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Ela quica, ela para, e trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Delano lançou mais uma pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Ela quica, ela para, e trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Fica, ela aqui, ela para E trava, ela abre, ela fecha Na ponta, ela fica Acesse já Funk ostentação da louça É o Delano, caralho É o bicho